Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, no vídeo de hoje vou fazer um pavê gente delicioso, fácil e muito econômico, tá bom? E também um almoço gente bem gostoso para o nosso domingo espero muito que vocês gostem do vídeo, deixe seu like que é muito importante e que é novo aqui no canal se inscreva e seja muito bem-vindo então bora lá! E aqui estão os ingredientes para o nosso pavê, dois pacotes de bolacha maizena, uma gema, um leite condensado, um creme de leite duas colheres de amido de milho, leite e nescau, vou usar esse aqui do potinho que já está aberto, tá bom? e agora vamos fazer o nosso pavê, na minha panela vou colocar o leite condensado, gosto muito dessa marca C1000 gente porque ele é bem grosso, ele é integral, porque gente, aquele semidesnatado não gosto muito para fazer receita vou colocar uma caixinha e meia de leite, se quiser colocar gente, uma caixinha de leite e um creme de leite pode colocar mas como é uma receita econômica, estou fazendo dessa forma e fica uma delícia, tá bom? uma gema e duas colheres de amido de milho misture bem todos os ingredientes para dissolver a maizena, tá bom? e agora vamos levar ao fogo e agora gente, você vai ficar mexendo sem parar no fogo alto quando começar a engrossar, você abaixa o fogo continua mexendo sem parar, tá bom? e deixa cozinhar gente, por uns 3 a 4 minutinhos para cozinhar bem o amido de milho e não ficar com gosto de cru, tá bom? é muito importante e gente, se tiver essência de baunilha, pode colocar que fica uma delícia também porque eu não tinha e olha, o creme já está pronto, que delícia pode montar com ele quente e para nossa calda de chocolate, aqui na panela tem um creme de leite 5 colheres de nescau bem cheias e uma colher de margarina vai mexendo bem no fogo alto quando começar a ferver, abaixe o fogo, tá bom? e deixa fervendo por uns 3 a 4 minutinhos para essa calda engrossar gente, fica deliciosa e não fica até enjoativa fica muito gostoso eu prefiro fazer com o creme de leite do que com o leite condensado gente, sério só faço dá para colocar por cima do bolo gente, fica maravilhosa e olha só que linda que está a nossa calda para colocar em cima do nosso pavê e agora vamos montar o nosso pavê molhei um pouquinho as bolachas no leite, tá bom? fiz uma camada de bolacha uma camada de creme depois outra camada de bolacha e por cima finalizei com a calda de chocolate é bem simples vai acompanhando aí e aí e aí e o nosso pavê, gente, ficou pronto agora é só levar para gelar e para o almoço eu vou fazer frango, tá? na panela de pressão, gente primeira vez que eu vou fazer eu vi uma receitinha eu vou compartilhar com vocês, tá? aqui na panela eu vou colocar óleo e cebola vou deixar a cebola dourar, tá? dourar bem ficar marronzinha porque ela vai dar cor para o nosso frango minha cebola, gente, ó está bem douradinha tem que ficar assim porque ela que vai dar cor no frango, tá? eu vou colocar aqui, ó coxa e sobrecoxa para dourar sem tempero nenhum depois que dourar bem dos dois lados aí eu vou temperar vou colocar peixe de frango também porque minha menina ele prefere peixe de frango agora eu vou deixar aqui, tá? esperar dourar para fazer virar do outro lado eu cortei o frango aqui para a boca de trás e agora eu vou fazer um arrozinho, gente com cenoura cenoura, alho tá bom? um almoço bem gostosinho para o nosso amigo meu arroz é de duas águas para a gente quando secar essa água aí depois eu coloco outra água estou usando água quente porque assim facilita meu cozimento gente, no frango eu tendo um pouquinho de água quente, tá? para poder conseguir virar e a corzinha da cebola passar para o frango e olha só, gente já virei aqui meu frango, tá? ó, já pegou uma corzinha agora eu vou esperar dourar do outro lado para poder colocar os temperos aqui, gente tem alho, sal com a mentinha do reino e um temperinho, gente que tem salsa cebola, tá bom? eu dei uma sacudida aqui, ó para pegar todos os temperos, né? vou pegar um pouquinho de água, gente quente quente para o fundinho sair, né? da panela e pegar no frango agora eu vou deixar aqui vou pegar mais os temperos tempero, gente é a gosto, tá? para poder colocar na pressão agora, gente vou colocar água não precisa ser muita, tá? e deixar cozinhar por 15 minutos gente vou fazer um feijão sopeiro tá? feijão beijo aqui tem uns gordurinho shark cebolinha alho tá? mexendo o feijão temperinho, gente água deixa eu refogar bem é esse feijão aqui, ó e por último farinha branca, tá? pode ser farinha temperada também mas a branca, gente acho que fica melhor olha que delícia gente o almoço ficou pronto olha só que delícia arrozinho com cenoura tá? gente o frango ficou perfeito só façam fica maravilhoso gente desmochando na boca feijãozinho tropeiro vinagrete e aqui tem feijão né? com caldo aqui meu marido prefere assim gente ficou perfeito esse almoço bem simples mas muito gostoso um suquinho agora nós vai almoçar prontinho gente já gelou tá bem geladinho coloquei no congelador e vou partir aqui pra vocês verem olha que delícia gente sério olha que delícia deixa eu experimentar aqui por vocês tá bom maravilhoso gente só façam que vocês com certeza vão amar muito gostoso muito gostoso e aí aprovado aceita vim finalizar o vídeo aqui com vocês e aí gente o que achou da receita do pavê e do nosso almoço se vocês fizerem depois vem aqui nos comentários e conta pra mim tá bom? espero muito que vocês tenham gostado do vídeo desde já agradeço por estar aqui Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau